Ah, miserável! Vai lá, bandido! Solta a louça! O sol! Vem cá! Miserável ficou de lavar louça, não lavou nada! Miserável é a tua velha! Quem tá gritando? Tu, tu mesmo! Tu mesmo! A louça toda suja! Onde é que tu tava? Tava tomando banho de sol, você tava bronzeando! Eu sabia que eu vinha jantar com a minha namorada... Você não sabe nada sobre... sobre 13 de maiz, aí... Negócio que a princesa assinou aí, não? Rapaz, não tem senão que adquiriu, não tá lavando louça, não! Acabou isso aí, rapaz! Acabou a miséria! Vai você lavar louça? Pera aí, você não tá fazendo mais, porque é sua obrigação, né? Minha obrigação? Sua obrigação, porque quem lavou a louça ontem fui eu! Pera aí, pera aí! Então um dia eu lavo a louça, outro dia você que lava a louça! Então você lavou ontem? Foi! Tudo bem! Quem sujou? Quem sujou a louça hoje? Hoje foi você! Então você lava hoje, porque eu sujou a louça! Ah, que gracinha, rapaz! Até... até a minha namorada já lavou louça aqui! Até ela já lavou louça aqui! Ela tá treinando pra alguma coisa, o que eu não me interessa! Então se vira, bicho! Ela lavou louça pra você, porque ela tá afim de casar contigo! Eu não tô afim de nada contigo! O problema é dela! Quer saber uma coisa? Sem papo, bicho! Se vira! Lava louça, dá um jeito, arruma alguém pra lavar, não quero nem saber! Rapaz, papo não quero eu! Eu com a minha boca cheia de cerveja, não consigo falar nada contigo! Se vira, bicho! Eu quero essa louça lavada, não quero saber quem vai lavar! Vai, se vira! Sacaria! Sacaria! Problema seu! Tamburete de forró, vem cá, meu filho! O que é? Vem cá, queijinho divina! Vem cá, meu filho! Vem cá! O que é? Isso é hora de dormir! Tamburete de forró, você tá pro que que é, né? O que que cê quer? Olha aí, até a porta bate em você, olha! Claro! O que que é? O que que houve? A louça... O que o senhor quer falar com você? A louça tá com problema de carisma sujístico! O que que é isso? A louça tá suja e alguém precisa encarar essa lavagem de louça! E eu vou lavar louça? Eu não, senhor! Hoje é meu dia de namorar e eu não vou lavar louça não, porque eu vou ficar com minha mãe cheirando essa polio, depois vai ficar áspera, a minha namorada vai pensar que eu tô passando palha de aço nela, não vou, não! Peraí, peraí, eu acho bom a gente organizar isso aqui! Falta de união, falta de união! É uma bagunça dentro dessa casa! Aqui logo de quando nós temos que organizar, a coisa tem que se organizar! Eu acho que isso é um vexame, que a vizinhança que tá ouvindo, a ele que tá ouvindo essa conversa, eu lavo, eu não lavo, eu não lavo, vai pensar que é outra coisa da gente aí! Pensar o que? Eu não tô na banca! Eu lavo, eu não lavo, tu lava! Que isso? Claro que a vizinhança tava ouvindo! É claro! Porque o boquinho aqui de favela fala mais alto que a vitrola aqui em casa! É mesmo! Fala baixo, cara! Não sabe falar baixo! Toca de favela é a sua velha! Parou, parou! Vamos organizar! A mangueira não é favela, é um morro disciplinados! Entendeu? Então vamos chegar na coisa, eu tô com a minha namorada aqui, ainda bem que ela já conhece vocês e sabe a bagunça que vocês aprontam! Tá a fim de tomar uma cervejinha na mangueira? Cala! Cala! Vai lavar a louça! Vai lavar a louça! Vamos organizar isso aqui! Hoje você lava, amanhã lavo eu, depois lava o Mussum, e o Didi... O que é dele? O que é dele? Ah! É lá e vem! Onde se meteu esse cara? O Didi também vai ter que lavar a louça! É claro! E ele é bom que ele tem aquela esponja no pente, que aquele é bom pra esse sabão esfregou! Entendeu? Ele tem aquele negócio lá de cardeal dele? Aquilo é que é bom pra lavar a prática! Comigo não, rapaz! O Didi é muito vivo, ele não vai querer lavar não! Vamos fazer uma coisa! Vamos! Tô pensando aqui! Vamos ficar todo mundo mudo! Aquele que falar primeiro vai lavar a louça! Não, pera aí! Aí não vai dar certo, Sacarito! Por quê? Não vai dar certo porque... Se chega alguém aqui pra falar com a gente, a gente vai ficar musa! Aí não vai ser! Então, cada um tem... Vamos dizer... Cada um faz a voz de um bicho! Tá aí! Tá aí! Eu sou... Eu sou um cabrito! Cabrito? É! Será que cabrito é caibinho pra você? É por causa do mé... É! Ah, mé, mé! É! Eu faço caso! Eu faço caso! E eu, hein? Se falar, vai levá-lo por lá! Eu só pensei! Só pensei, mãe! Eu vou fazer... Bem, o que que cê acha que... Eu pareço o quê, amor? O que eu digo? Eu digo! O que é que eu digo? 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 Parece... Parece... Deixa eu ver! O cachorrinho bem amoroso! E ela, e ela, o que que eu falei? E ela vai falar... A gata! Minha gatona, bicho! Tá legal? Tá legal! Quem falar, vai lavar a louça! Tá bom! Então, vamos começar? Tá bom! Atenção! Um, dois, três! Dez uns, dois, três! Um, dois, três! Um, dois! Um, dois, três! É... Um, dois, três! Um, dois, três! É! 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 Aqui tá, partando lá. E eu tô lá, tô lá no quintal, plantando as coisas aqui. E tomar invocado tá no escuro, é o lado de vocês aqui. Agora eu fiquei invocado lá no quintal, lá na horta. Vem tipo, acende e apaga. Então eu comi um vagalô. No escuro, não vi nada. Que quando eu arranquei a folha de um pé de alface, ele fez... Pelei um papagaio. Eu tô falando, gente. Eu tô falando, será que ninguém me ouve? Esse aqui tá assistindo a novela Só de Verão, que Tony Hama faz assim. Eu tô com uma fome danada, bicho. Fome que eu nem vou te dizer por quê. Tô lá trabalhando e vocês aqui, não tá fazendo nada. Vou comer na panela, da panela pra outra, né? Comer um feijãozinho, um arrozinho... E agora... E agora... Pede. Uau! 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 Vem cá. Uau! 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 Já mudou de bicho. Uau! 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 Dracaria, tu viu o que é que ele falou pra mim? Uau! 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 Esse é galinha choca. Uau! 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 Galiazinha da Angola. Uau! Uau! Cissa! Cê viu as negada aí? Tava falando negócio de bicho. Miau! É, agora. Miau! 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 Uau! Eu tô... Oi, eu tô doido, eu tô pirado. Chega aqui, as negada falam uma coisa. Tô no carro. Quando eu cheguei aqui, ele falou aquele latiu. Esta miou. Aquele cacarejou. Uau! 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 Olha as azeitonas que saíram de você, ó. Uau! Tô no carro. Essas negadas estão se invocando aqui. Todo mundo falando coisas de bicho. Mehe, eh. Mehe, mehe. Ah, é gozação comigo? Vem aqui, gatinha. Miau! 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 Uau! Miau... 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 Tony Rama, Tony Rama, galã virou vela Tony Rama. Ander, deu você não vai perder nada não? Vai lá pra louça!